Portanto, espero um jogo difícil e espero uma segunda volta ainda mais difícil do que a primeira. E, portanto, o que nós temos que pensar é que cada jogo tem a sua história, não interessa a classificação. Ganhando o nosso jogo, ninguém nos ultrapassa e, portanto, é esse o nosso lema, digamos assim. Fiquei bastante surpreendido e o foco máximo foi demonstrar aos jogadores com imagens que o resultado, que nem sempre o futebol, o resultado conta a história toda. Portanto, um jogo difícil, temos que perceber que também, com as condições que tiveram em Chaves, poderão estar iguais, ou seja, nós temos que ter o mesmo espírito e ganhar o jogo da maneira que for e adaptar-nos às condições. Só queremos chegar àquela dia 11, penso eu, de Fevereiro, que é o máximo que eles podem ir e ter os jogadores todos cá, porque temos ali um início de Fevereiro que ainda é pior que de Janeiro, com jogos de 3 em 3 dias e, às vezes, de 2 em 2 dias. E, portanto, acho que não mexe com o grupo, poderá ter influência no mercado, porque nós não sabemos o que é que pode acontecer. O San Justo, como vem de um calvário grande de lesão após lesão, temos que ter mais cuidado. Não vai ser convocado porque perdia tempo de treino. O que ele fez foi, ficou apto para treinar, hoje, enquanto os outros estão a fazer um treino tático e preparar fisicamente para o jogo, ele ficou no campo a fazer um trabalho específico para ter mais um treino ainda.